Olá, estamos iniciando o Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Hoje, por exemplo, nós vamos falar dos símbolos mais representativos da cidade de Belém, um ícone, né? Que completou no dia 15 de fevereiro passado 135 anos. Todos vocês sabem que o Teatro da Paz, símbolo de uma época, aurea aqui na época do ciclo da borracha, a famosa Bela Epoca. Até hoje o Teatro da Paz encanta pela sua beleza e atrai visitantes e a própria população belémense. Nós vamos falar sobre o Teatro da Paz. O que ele representa para aqui, para a cidade de Belém e para a Amazônia? Como tem sido essa caminhada de 135 anos de história viva, onde mostra, né? Coloca em evidência a cultura de um povo, também há elementos clássicos, elementos mais representativos que nós temos aqui na Amazônia. E no dia 15 de fevereiro também é o aniversário do maestro Valdemar Henrique. Que ligação tem Valdemar Henrique com o Teatro da Paz? Pois bem, nós vamos conversar sobre tudo isso no programa de hoje. E o nosso convidado é João Augusto Ode Almeida. Ele é gerente de música da Secretaria Estadual de Cultura. Bem-vindo, João Augusto. É uma alegria tê-lo aqui para a gente conversar sobre o Teatro da Paz, que é um símbolo tão significativo para a nossa cidade aqui de Belém e para a Amazônia. É um prazer estar aqui falando sobre o teatro. Ok. Eu queria lembrar para você que o nosso programa é ao vivo e você pode participar. Você pode participar ligando por 4006-9211. 4006-9211. E hoje a minha pergunta para você é essa. Qual a importância do Teatro da Paz como patrimônio da cidade de Belém? Qual a importância do Teatro da Paz como patrimônio da cidade de Belém? Se você quiser responder, basta ligar para esse número que eu disse, 4006-9211. Ou então você pode fazer alguma pergunta, querer tirar alguma dúvida com o nosso convidado. Se sinta livre e participe, porque tem uma equipe aqui somente para atender você. Essa parceria que a gente faz para você participar bem da nossa programação aqui. Está certo? Então, João, vamos falar. 15 de fevereiro o Teatro da Paz completou 135 anos, quer dizer, uma longa caminhada, uma história. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância do Teatro da Paz. Bom, o Teatro da Paz é resultado de um período de opulência econômica, quando a região amazônica, Belém especialmente, que era uma espécie de, vamos dizer, de liderança econômica na região, almejava se equiparar a grandes centros civilizados. Tanto no que diz respeito ao saneamento, as inovações tecnológicas daquele momento, que era um momento de revolução industrial, do surgimento do automóvel, do encanamento a gás, da energia elétrica, do telefone. Todas essas coisas ali naquele período, um período que, vamos dizer, não aconteceu tudo ao mesmo tempo, mas está dentro ali daquele mesmo período. Então, tanto quanto isto, a sociedade daquela época queria também se equiparar culturalmente. Isso significava ter uma estrutura educacional, tem um projeto importante nessa área, por exemplo, de um dos primeiros governadores republicanos, o Lauro Sodré, na área da ciência, com o Museu Gilde, com uma espécie de, vamos dizer, de investimento forte no Museu Gilde, e na área da cultura, propriamente, com o teatro sendo financiado pelo Estado, atraindo companhias líricas internacionais para cá, mantendo, mantendo fora das temporadas líricas, uma programação de concertos, um investimento nas bandas de música, naquela época, tanto a banda municipal como a banda estadual, enfim, o Teatro da Paz, na verdade, ele surge no meio de um conjunto de iniciativas e tal, que mudou o panorama da cidade e do Estado naquela época. E as grandes cidades, no caso, uma cidade que era, vamos dizer, que tinha uma importância econômica como o Belém naquele momento, assim como outras cidades, tanto aqui na América do Sul como na América Central, e tinham, como as cidades europeias, que elas queriam espelhar, um grande teatro de ópera. Então, isso já era uma demanda da sociedade local quando esse teatro, esse projeto finalmente se concretiza. E ele é um dos primeiros desse porte e dos mais antigos do país. Desse porte. A gente tem, assim, quase da mesma idade o Santo Isabel e o de Porto Alegre, o São Pedro de Porto Alegre. O Santo Isabel de Recife. O Santo Isabel de Recife e o São Pedro de Porto Alegre. Porque os teatros de ópera de grande porte de Rio e São Paulo, eles são posteriores. Eles são posteriores. Quer dizer, naquele período se movimentaram nessa direção. E a temporada daqui, ela era muito, a temporada lírica e de concertos e tal, era muito rica. Era muito rica. A gente, existe um livro, um trabalho do musicólogo Márcio Páscoa, sobre esse período inicial, que começa, na verdade, o teatro foi inaugurado em 1878, mas as temporadas líricas iniciam em 1880. E elas vão regularmente, com pequenos intervalos, até 1912, quando, justamente, coincidindo com a queda da borracha. E a retirada do investimento público e, vamos dizer, uma desarticulação. Outra coisa, o conservatório, esqueci de mencionar. Junto com o teatro e todas essas outras instituições culturais, biblioteca pública, arquivo público, museu, Emílio Gueldi. Quer dizer, foi um conjunto de iniciativas. Foi um conjunto de iniciativas na área educacional, científica e cultural. E o conservatório está aí, nesse bojo, criado em 1895. Interessante. Agora, ao longo desses 135 anos, certamente, houve momentos de grande apogeu, de glória. Eu queria que você destacasse alguns momentos importantes dessa caminhada. Porque você disse que foi inaugurado, teve toda essa situação do ciclo da borracha, depois diminuiu essa questão. Quer dizer, o teatro, rapaz, também sofreu essas várias, vamos dizer, etapas da sociedade. Eu queria que você, para quem está nos acompanhando, compreender melhor toda a caminhada. O teatro, ele vai mudando, assim como muda o gosto do público e a conjuntura econômica, política. A gente vê, por exemplo, que nesse período inicial, a ópera, inclusive a vida social, ela é um pouco, vamos dizer, regulada pela temporada. Enquanto essa temporada de ópera, que não é como a de hoje, o nosso festival, quem sabe a gente, quem der, a gente chegue a recuperar a pujança que era essa temporada. Porque ele chegava a ter 16 títulos, passavam três meses de espetáculos quase diários no teatro. É uma situação diferente da que nós vemos hoje. E isso, inclusive, as outras, vamos dizer, as outras formas de entretenimento, elas desaceleravam porque a ópera ocupava um espaço muito grande. Mas, em seguida, logo numa transição para uma fase posterior, a gente vai ver que o que surge com força é a opereta, substituindo a ópera. Do gosto do público. A opereta, aqui nos teatrinhos, em volta da... Não, teatro da paz? Não, porque aqui a gente tem, em volta da basílica, atual basílica, em volta da igreja, da antiga igreja de Nazaré, havia uns teatrinhos de variedades. Sim. Teatro-chalé, teatro... Uma série de... agora eu não me lembro o nome de todos eles, mas era um local de entretenimento, como era... só que para um mais popular. Sim, para um mais popular, sim. Mais popular, né? O teatro já pacificava para... É, e aí, isso daqui, às vezes, interagia com esse daqui. Nesse período que a opereta vai ganhando espaço, vem também a revista musical, esses espetáculos de variedades, porque era uma época novidadeira. Sempre surgiam coisas novas. É, novas. E é mágica. Algumas coisas que hoje seriam espetáculos de circo, ocupando o teatro também. E a gente vai ter um momento, depois disso, em que, vamos dizer, a gente tem... você ia me falar dos grandes nomes... Grandes nomes. Grandes nomes nacionais, nomes internacionais. Bidu Sayão cantou aqui, numa época que era uma estrela internacional, já com carreira nos Estados Unidos. Uma das primadonas do Metropolitan de Nova York, né? O Tito Schippa, um grande tenor italiano de enorme carreira, também cantou aqui. Ana Pavlova, bailarina russa. Então, quando não havia a ópera, mas haviam esparsamente esses grandes nomes. E um, vamos dizer, um teatro, um espaço, vamos dizer, altura para receber artistas, artistas dessa qualidade, né? Agora, a gente viveu um período, vamos dizer, um pouco de baixa, porque tudo isso decaiu, né? A música no Estado, junto com o Teatro da Paz, com essa, vamos dizer, com essa queda do incentivo público à temporada do teatro. Aconteceu, por exemplo, o fechamento do Conservatório, em 1908, que foi um desastre para a música no Pará. Então, também, aquele grupo que alimentava, enquanto não havia temporada de ópera, alimentava o teatro de programação, né? Os músicos, alguns, muitos estrangeiros que vinham nas orquestras italianas e acabavam se fixando em Belém, né? É o caso do Héctor Ibózio, do Ismí, do... Uma série de nomes. Uma série de nomes aí, de músicos. Músicos excelentes. Quer dizer, deu como consequência também a dificuldade no próprio teatro. Por quê? Com todas essas situações. Exato, exato. E Sartre, que era um grande violinista. Tem uma série de músicos aí que se fixaram e que davam aula no conservatório, por exemplo, mantinham grupos, quartetos, sextetos, etc., ou pequenas orquestras, e que se apresentavam e faziam a programação entre as temporadas de ópera. Então, praticamente, durante todo o ano, o teatro tinha uma programação. Durante todo o ano, etc. Com a desarticulação também desse grupo, o fechamento do conservatório foi decisivo para isso, em 1908. No início do século passado, isso aí. Exato. O teatro, ele vai, pouco a pouco, caindo, né? Em termos de... E passou um bom tempo, assim, nessa situação. E a gente tem uma outra fase que já é agora mais para cá, que é de um teatro que foi... que recebeu muito música popular. Sim. A gente tem a fase do projeto Pixinguinha. Uma coisa também que tem relação com esse esvaziamento um pouco do teatro foi o surgimento do cinema, muito forte. Quer dizer que é como se a sociedade tivesse atravessado ali a Presidente Vargas, saiu do teatro e foi para o Olímpia. Foi para o Olímpia, sim. E foi para o Olímpia, né? Porque aí o cinema... Era uma novidade, né? Ele monopolizou a atenção do público. Interessante. Enfim, o teatro vem passando, mas ao mesmo tempo se mantendo, não é? Quer dizer, ao mesmo tempo em que ele vai sofrendo os influxos da conjuntura, do momento, ele consegue, porque afinal é um espaço privilegiado. Quando ele foi criado, Belém, por exemplo, tinha uma escassez de espaço. Havia uma programação, isso é que é interessante. Ele não foi criado e daí, em seguida, ocupado. Ele foi criado porque havia uma demanda por um espaço para apresentações de dança e de música, tanto de concerto quanto de ópera. Então, por isso que, no momento em que ele é inaugurado, na primeira temporada, a gente já tem um fenômeno de público. Um público que logo se habitua aos espetáculos, que logo se torna exigente. Nós tínhamos, na época, crônica e crítica musical nos jornais, coisa que nós não temos mais hoje. Falando justamente do Teatro da Paz e da programação. Falando da programação, críticos de musicais, de ópera e tudo. Muita polêmica, o público exigindo coisas, pedindo coisas, reclamando coisas. Quer dizer, o Teatro da Paz faz parte também dessa história... Dessa história. ...de crescimento também da população como exigência. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Eu queria lembrar, mais uma vez, que você pode ligar para o 4006-9211, fazer sua pergunta, tirar sua dúvida, comentar alguma coisa sobre o Teatro da Paz, o que você acha do Teatro da Paz, ou responder essa pergunta. Qual a importância do Teatro da Paz como patrimônio da cidade de Belém? A gente vai para o nosso apoio cultural e retorna logo em seguida. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre o Teatro da Paz. 135 anos de história, de caminhada. Vocês acompanharam no primeiro bloco, o João Augusto de Almeida falando. Viu também o conhecimento que ele tem também do teatro e de toda essa história. A gente aproveita para perguntar, João Augusto, alguns fatos pitorescos. Porque, certamente, com toda essa história de 135 anos, deve ter acontecido várias situações. Ou mesmo o próprio relacionamento da população belémense com o teatro. Eu queria que você evidenciasse alguns fatos, já que nós estamos fazendo em homenagem ao teatro. Bom, eu vou me reportar um pouco a esse período inicial do teatro, que é o período menos conhecido. O curioso é, quando essas temporadas começaram, a partir de 1880, logo o público aderiu. Então, era um público que se manifestava muito, muito caloroso e que tomava partido. Eu acho que, eu não sei qual foi, que influência o público daqui sofreu para se comportar dessa maneira. Eu não sei de onde isso surgiu. Mas isso, a crônica da época fala de um público muito combativo, caloroso, que interferia, que cobrava. Era politizado, vamos dizer. Tomava partido, tomava partido. Era um ambiente, o teatro era um ambiente que retratava as tensões sociais também. O paraíso era aquele espaço mais popular. Havia um código, vamos dizer, um ritual, uma indumentária própria para o teatro. E havia, vamos dizer, manifestações do pessoal do paraíso em relação ao pessoal lá de baixo, ao pessoal da plateia, galeria e paraíso. Galeria, sim. E outra coisa, era interessante, eram essas verdadeiras torcidas organizadas por cantores. No momento em que o público se afeiçoava a um cantor, ele começava a defendê-lo. Então, se alguém cantasse o mesmo papel, ou se dentro daquela temporada havia uma outra cantora, cantor de destaque, começava a ser vaiado, aculpado, porque, enfim, estava eclipsando o nome do outro artista. Enfim, tem casos, inclusive, teve um caso curioso de prisão de um cantor. Um cantor, ele foi anunciado, era um cantor chamado Cardinale. Ele foi anunciado porque era um nome já em projeção na Itália. Era um cantor que vinha com fama e ele foi anunciado com estardalhaço para estrear uma ópera que ainda não tinha sido apresentada aqui, que era o Otello de Verde. Então, era um cantor que tinha a voz apropriada para o papel, etc. E ele nunca estreava. Porque havia, primeiro, a desculpa era que ele tinha adoecido, e depois tinha tido uma recaída e nunca... Não acontecia. Não acontecia, ele não estreava. E a população começou a ficar... Nervosa. Nervosa com isso. Afinal, descobriu-se que ele estava tendo um problema, havia um desentendimento com um empresário da companhia em relação a cachê, a dinheiro. E ele, então, na verdade, estava se recusando a cantar. Quando a população tomou conhecimento disso, Bom, foi e souberam que ele tinha um plano de fuga, ele ia se abrigar num navio italiano, um navio de bandeira italiana que estava aqui ancorado. E ele foi... Porque ele entendeu que era território italiano. Lá ninguém podia mexer com ele. Mas ele acabou sendo preso mesmo assim, foi tirado do tal navio e foi obrigado a cantar. E nesse dia que ele finalmente estreou, houve um esquema especial de segurança porque a população queria linchá-lo. Então, o pessoal do Paraíso Mais Aguerrido foi proibido de entrar no teatro. O teatro ficou isolado porque havia uma grande manifestação popular contra esse cantor. E aí, toda vez, nos anos seguintes, pelo menos dois anos depois, que um cantor adoecia, e eles ficavam em pânico. Já criava. Eles diziam logo, eles se desculpavam muito pra não levantar suspeitas de Taiwan. Que acontecia, né? Exato. Interessante. Eu queria lembrar pra você que está nos acompanhando o telefone 4006-9211 ou então responder a pergunta qual a importância do Teatro da Paz como patrimônio da cidade de Belém. Se você quiser fazer algum comentário sobre o Teatro da Paz, colocar em evidência alguma coisa que você acha bonito do Teatro da Paz, basta ligar. A gente conta com a tua participação. Agora, João, a questão do teatro com o Valdemar Henrique. Se fala tanto do aniversário, né? No dia 15 de fevereiro e se comemorou agora todos os anos quando se comemora se faz referência. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa ligação entre Teatro da Paz e Valdemar Henrique. Vocês aproveitam e estão vendo algumas imagens do Teatro da Paz na nossa tela. Olha, bom, a gente tem uma sorte muito grande de ter tido esse... O maestro. O maestro Valdemar Henrique ter surgido com esse enorme talento que ele tinha, com essa sensibilidade, com esse senso histórico, não é? Porque ele, que foi aluno do maestro Ettore Bose, um italiano que se interessou, por exemplo, em pesquisar ritmos, temas folclóricos ou tradicionais daqui da região, o Valdemar Henrique foi um discípulo do maestro Ettore Bose. Então, ele, com a inteligência privilegiada que ele tinha, ele percebeu que ali estava um manancial tremendo que realmente que era necessário explorar. Sim. Então, mas ele poderia, qualquer um poderia ter feito isso, mas eu acho que o que diferencia o Valdemar é a maneira como ele fez, o tratamento que ele deu para esse material. a sensibilidade, o gosto, o cuidado, porque ele era um homem do artesanato, uma pessoa que fazia bem aquilo e então aí nós tivemos criações maravilhosas, nós devemos a ele criações maravilhosas que na verdade formam um pouco a nossa identidade cultural. Sim. Então, e esse homem que teve que teve logo no início quando ele finalmente ele foi chegou até a ser militar, foi esportista, não sei o que, até até definir-se como músico e compositor, né, ele esteve, viajou para, foi, se fixou no Rio, não é? Quando ele retorna para Belém, acho que na década de 70, justamente o teatro vinha atravessando talvez uma das suas piores fases, né, o teatro que era, que tinha um uso múltiplo, era um multiuso que era usado para a baile de carnaval, por exemplo, né, para as solenidades, as formaturas, para tudo, era um espaço usado para tudo, menos, talvez menos do que para a sua finalidade. Para a sua finalidade principal, sim. e, então, e tanto, tanto quanto a questão do uso, como do próprio prédio, da própria manutenção do prédio, né, não vamos esquecer que a década, que o período, período da, da militar, aqui, na década de 60, foi, foi desastroso para o patrimônio histórico da cidade. É certo que ainda não havia ainda uma mentalidade, assim, consolidada, nem legislação, talvez, eu não sei ao certo, mas o fato é que é desse período que nós temos as nossas maiores perdas, talvez, desse patrimônio cultural, né, então, tanto quanto, tanto quanto prédios vizinhos ao teatro, a Fé da Paz, Grande Hotel, o próprio Olímpia, que foi mutilado arquitetonicamente, o Odissei Suíce, todos os prédios em volta, ali, próximos ao teatro, foram perdidos, a Palmeira, a fábrica Palmeira, então, é um período de muitas perdas, o antigo, o antigo, a antiga estação de trens, muitas perdas, então, o teatro também esteve muito ameaçado, o teatro esteve muito ameaçado, então, o Valdemar, ele é uma pessoa muito importante, porque ele retorna, embora retorna porque, retorna porque quis, porque era um homem que estava estabelecido no Rio de Janeiro, então, opta por voltar a Belém e assumir a direção desse teatro, onde ele morou, morava no próprio teatro, no próprio teatro, morava num camarim, teve um camarim que foi adaptado para o teatro, então, é um baluarte dessa defesa do teatro, por isso que essa ligação muito forte, também do, vamos dizer, de redignificá-lo, porque ele é uma pessoa que ele não só foi um palco, foi um palco, um espaço para a execução das obras dele, como de outros que ele soube trazer, com a sensibilidade que ele tinha, que ele soube trazer para o palco do teatro. Quer dizer, trazer aquela vocação principal daquela casa de espetáculo, daquele local de show. A sua arquitetura neoclássica, também, ela é muito significativa, muito representativa, não sei, assim como prédio, como construção, o que você gostaria de destacar, porque as pessoas olham muito, acham bonito, alguns elementos que sejam, muito significativos, representativos, que ao longo desses anos foi preservado, porque você falava aí da muita coisa foi mutilada, muita coisa foi destruída ao redor, coisa assim, e o teatro conseguiu manter muitos elementos. Eu queria que você colocasse em evidência essa arquitetura. Bom, o teatro, primeiro, ele passou por uma grande, uma grande, grande reforma em 1905, na gestão do governador Augusto Montenegro. Acho que vocês mostraram uma imagem do teatro ainda sem o que a gente chama varanda. Sei. Não tinha aquilo, né? Não sei se a produção consegue. Eu acho, mas acho que a primeira imagem antiga que vocês mostraram do teatro aparece ainda a entrada pela plateia. Certo. Ele, ele foi, ele foi, e esse, ó, acho que aqui vai aparecer, ó, a entrada pela plateia. Pela plateia, sei. Aquela imagem, é. O teatro, ele tem uma característica, porque essa entrada, ela quebra o arco dessa ferradura, né? E uma coisa que todo mundo, quer dizer, muitos dos cantores, maestros, músicos que vêm tocar aqui, sempre evidenciam a acústica do teatro. É uma acústica privilegiada, talvez, para teatro de ópera, é a melhor do país. Melhor acústica do país. Ah, é? É. Isso aí é unânime. A gente pode, talvez, atribuir isso ao fato de que ele é, na sua grande, vamos dizer, ele é, em grande parte, madeira. A gente tem essa, essa, vamos dizer, essa capa de alvenaria, essa moldura de alvenaria, né? Num interior, de madeira. Praticamente, todo constituído de madeira. além disso, o fato de ele não ter volumes, não ter estufados dentro, né? As cadeiras de palhinha, que também são uma marca registrada do teatro. A gente que se queixa, puxa, podia ser mais confortável, não sei, mas é um fator que contribui para a acústica, com certeza. Uma outra coisa muito favorável em relação ao Teatro da Paz é que ele não tem colunas. Ele não tem colunas, então tem uma visibilidade... Total. Total. Quase todo teatro tem uma boa visibilidade. E ele é um teatro tradicional de ópera, um teatro com palco italiano, em forma de ferradura, com salão nobre, enfim, com todas aquelas características de um teatro que o projeto dele é inspirado na Escala, na Ópera de Paris, na Escala de Milão, na Ópera de Paris. São projetos, muitos projetos dessa época se assemelham, né? Agora, ele tem essa leveza. É um teatro que tem... Como não tem esses volumes, alvenaria, os guarda-corpos são todos de ferro e tudo, ele é muito, vamos dizer, arejado, visualmente arejado, né? E essa reforma de 1905 foi uma reforma para embelezá-lo, porque o projeto inicial, a crítica que se fazia é de que era um pouco, vamos dizer, simples demais a decoração. Então foi, além dessas modificações, a criação da varanda, que é uma coisa elogiada também, muito, pelo público que vem de fora, que nós estamos acostumados, né? Quem vem de fora nota. Quem vem de fora nota. Agora, essas várias reformas que aconteceram, né? Desde esse período do início do século passado com o Cedizia, houve uma série de reformas. Alguns anos atrás, ficou fechado alguns meses para poder... Como é a situação atual? A partir dessas reformas, como é que está a situação atual do Teatro da Paísa? Ele sofreu reformas também, acho que na década... E algumas reformas, na verdade, eram emergenciais. Era porque o forro estava caindo, enfim, uma grande filtração, uma perda irreparável foi a pintura do De Angelis, que era do Salão Nobre. Essa pintura foi perdida na década de 60 por uma infiltração. Foi aplicada uma outra pintura, do pintor italiano também, Baloni. Sim. mas, enfim, ela... Felizmente, a do... da sala de espetáculo está lá, preservada. Bela pintura do teto do teatro da sala de espetáculo. Sim. Agora, ele sofreu uma grande reforma para também modernizá-lo para a parte de serviços do teatro, de equipamento do teatro, para ele se atualizar entre 2000 e 2012. Ele foi reaberto em 2002. Então, o teatro carecia de uma área administrativa melhorar os seus camarins, equipá-los melhor, modernização. Modernização. A parte da coxia, enfim, foi essa parte, vamos dizer, essa retaguarda do teatro foi toda tratada e modernizada e isso permitiu que agora o teatro possa receber melhores espetáculos. Então, você vai falar no próximo bloco sobre a programação desse ano, o Teatro da Paz. Queria lembrar mais uma vez que você pode ligar, o nosso programa é ao vivo. Se quiser fazer pergunta, ainda tem tempo. 4006-9211. 4006-9211. Qual a importância do Teatro da Paz como patrimônio da cidade de Belém? Você também pode responder. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto. Estamos de volta com o Diálogo Aberto conversando sobre o Teatro da Paz com João Augusto Eduardo Almeida, gerente de música da Secretaria Estadual de Cultura. No mês passado, houve toda uma programação especial do aniversário do teatro, inclusive com música clássica, com apresentações especiais. Nós falávamos do Valdemar Henrique, com música do Valdemar Henrique. Qual é a programação para esse ano? O que está, além dessa programação inicial do dia do aniversário, o que está previsto para o nosso telespectador saber o que vai acontecer no Teatro da Paz durante 2013? Bom, antes de mais nada, eu precisava deixar aqui registrado que o teatro, já há muitos anos, ele tem uma vocação de versatilidade. Quer dizer, embora a programação lírica ou de concertos, o teatro abriga espetáculos de dança, música popular, o teatro damático, que a gente esqueceu de falar aqui, que já acontecia desde aquela época das temporadas, já havia teatro damático e continua tendo tanto locais como de fora. Então, é um teatro que ele, vamos dizer, está aberto a todo tipo de manifestação. Agora, com relação à nossa programação de 2013, da Secretaria de Cultura, a gente, nós temos, a Secult, ela mantém dois grupos musicais que são a Orquestra Sinfônica do Teatro e a Amazônia Jazz Band. Então, nós abrimos agora, em fevereiro, com o aniversário do teatro, a temporada da Jazz Band, com o concerto Valdemar Henrique, comemorando o aniversário do teatro, com a participação da cantora Juliana Sinimbu, foi um grande sucesso. E abrimos a temporada de concertos da Orquestra na semana passada, um concerto que foi um concerto que homenageou o ex-governador Almir Gabriel, que, em cuja gestão, foi criada a Orquestra Sinfônica. Então, é uma das realizações do governo Almir Gabriel, foi a histórica criação dessa Orquestra Sinfônica do Teatro. que continua a fazer 16 anos esse ano. Então, o público tem a programação, por favor, procurem, porque é uma programação que é aberta, a entrada é gratuita. Esses próximos dias continuam. Esses meses são duas apresentações da Orquestra por mês e duas apresentações por mês. E como as pessoas podem saber com quem ele deve pesquisar, onde ele deve pesquisar, porque quem está nos acompanhando, não somente de Belém, mais de outras cidades. Eles são noticiados, mas é importante, a gente fez uma campanha, um cadastro de público que começou ano passado, que a gente pretende continuar esse ano, que é para inscrever o e-mail das pessoas, porque aí a gente manda todo mês a programação. Ah, isso é interessante. Isso é interessante. Então, por favor, interessados, nos procurem. O e-mail, nosso e-mail é gerenciademusica arroba ymeio.com passando o próprio e-mail que recebe todo o material. Vai receber a programação todo mês. É uma boa oportunidade para a gente conhecer o que vai acontecer durante o ano. Isso. Agora, além disso, nós temos, a Secult tem programação para esses grandes períodos festivos, época junina, Páscoa, Natal, Sírio. Então, vocês sempre vão ouvir falar do Natal com arte em toda parte, do Nazaré em todo canto. E nessas programações, vocês vão, a orquestra, a Jazz Band vão estar envolvidas. Sempre com alguma atração especial. Agora, nós temos uma coisa importante no calendário cultural do teatro da Secult, que é o Festival de Ópera do Teatro da Paz. Que já é uma tradição, um momento importante do ano. Uma coisa que recuperou, justamente, essa tradição lá da origem do teatro. Porque nós fizemos um hiato enorme de mais de 100 anos praticamente sem ópera aqui. Isso foi recuperado em 2002, com a criação do festival. Então, nós, esse ano, depois de dois anos de grande sucesso, enfim, o teatro, o festival vem, está consolidado já. Esse ano, nós vamos ter três títulos importantes. Nós temos dois títulos que vão comemorar, vão entrar na programação comemorativa do bicentenário de nascimento dos compositores Verde e Wagner. Puxa! Que são dois pilares da música lírica. Lírica, da ópera. Então, nós temos do Verde a ópera O Trovador, que faz parte daquela tríade Traviata, Rigoleto e Trovador, porque são óperas de um apelo popular. Popular muito grande. Muito grande. De fácil entendimento. De fato entendimento e muito bonitas. Da primeira última... Plasticamente bonita. Da primeira à última nota. São melodias belíssimas. Então, nós temos O Trovador, do Verde, nós temos O Navio Fantasma, que é uma ópera do Wagner, um dos títulos também, vamos dizer, dos grandes títulos desse mestre. E nós temos O Elixir do Amor, que é uma ópera cômica, que é um título cômico do compositor Donizete. E nós vamos ter como assim, grande atração dessa ópera, a participação com protagonistas de duas estrelas paraenses da música lírica, o tenor Atalayan e a soprano Carme Monarca. Já são dois nomes conhecidos do público paraense. Estão fazendo carreira internacional. Então, é imperdível. E já está marcado o período do... É, esse ano o festival volta para o período original. Ele começou sempre entre agosto e setembro. Ele passou uns anos acontecendo em outubro e novembro. que não era muito... Não era uma época muito boa, especialmente para a contratação de artistas de carreira internacional, porque é um período de alta temporada para eles. Aí agora retorna... Agora retorna para agosto e setembro. Então, acho que a primeira estreia, nós temos uma estreia em agosto, não tenho a data agora... Certo, mas em agosto muitas pessoas... Mas em agosto, festival de ópera, três óperas, grandes atrações. Isso é importante. Ele deu o endereço que você tem na sua tela, o e-mail que você pode ligar, mandando o teu e-mail, o teu endereço eletrônico, e assim você recebe a cada mês a programação do Teatro da Paz. Isso é uma boa pedida, vamos dizer assim, para a gente conhecer, particularmente, do festival de ópera. Isso é interessante. Agora vamos falar um pouco das parcerias para levar para frente também o Teatro da Paz. Existem várias parcerias, você falava da Orquestra Sinfônica que continua, mas hoje também existe uma parceria com a Academia Paraense de Música. Como é feito esse trabalho? Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho esse aspecto dessas parcerias. Essas parcerias são fundamentais para viabilizar, por exemplo, a gestão da orquestra da Amazônia Jazz Band. A Academia é uma grande colaboradora nesse sentido. Porque justamente é uma gestão complexa, são dois grupos musicais grandes que a gente precisa ter uma estrutura e quem colabora nessa gestão com a Secretaria de Cultura é a Academia Paraense de Música. É uma parceria que tem sido muito boa, tem já dado bons resultados, nós tivemos um incremento da programação, nós tivemos um convênio também com a Academia para a realização do Festival de Ópera. Então, nós, desde 2011 até agora, nós tivemos grandes resultados com essa colaboração com a Academia. Interessante. E, assim, para aproximar mais ainda a população do teatro, existem mais programas ou incentivos ou motivações para que, já que nós falávamos também dessa parceria com o Secute, não com a Secute, como é que tem sido feito ou preparado ou bolado ideias para que a participação do público, da população seja ainda mais efetiva em relação ao teatro? Olha, eu acho que, em geral, a política da Secretaria é de democratização do acesso a esse tipo de manifestação, de, vamos dizer, de manifestação cultural. Então, os concertos, eles estão abertos ao público, quase na sua totalidade. Eventualmente, o Festival de Ópera, ele, as óperas, as gestas de ópera, é com cobrança de ingresso, um ingresso que é um preço, se for ver o mercado nacional, um preço muito inferior do que é praticado nos grandes centros. Então, é subsidiado, não é isso que paga um festival. Agora, além disso, a gente tem um programa de interiorização, por exemplo, da orquestra e da Jazz Band. Agora, desde 2011, cada vez que a orquestra se desloca ou a Jazz Band, a gente conjuga as apresentações com ações educativas para os músicos locais do município que a orquestra está visitando. E, além disso... Faz muitas visitas. A gente tem feito visitas, um projeto que se chama Pará Sinfônico, orquestra nos municípios. Agora, além disso, tem um outro projeto que começou a execução em 2012 que se chama Jovens Talentos. Esse Jovens Talentos já é um projeto de educação musical mesmo. São oficinas regulares que se faz, que foram iniciadas em Bragança com a intenção de realmente formar grupos artísticos lá, profissionalizar meninos, crianças em situação de vulnerabilidade social, enfim. E começou e nós estamos continuando agora em 2013 e já conseguimos formar uma banda dos meninos do projeto e um coro. Então, a gente vislumbra lá na frente que haja uma espécie de interação da orquestra e da jazz band com esse projeto Jovens Talentos. O pessoal, músicos da jazz, por exemplo, da jazz band, o maestro da jazz band, o maestro Nelson Neves, ele está envolvido no projeto. Então, a gente quer criar uma sinergia entre esses grupos e que a programação, e que a orquestra e a banda, que a programação não se restrinja a apresentações. e a parte de um conjunto de ações, apresentações ao ar livre, interiorização, educação, e nós vamos começar esse ano também um projeto de concerto didático, de ensaio aberto da orquestra. vai começar, acho que agora em março já temos uma data também para abrir e franquear a entrada, a participação de alunos da rede pública aos ensaios da orquestra. Isso é importante, essa criar, despertar nas novas gerações esse amor pela música, esse amor pela arte, isso é importante. Isso tem quebrado e o que está acontecendo é o seguinte, nós temos no Brasil inteiro, a partir de uma experiência que foi realizada na Venezuela, um projeto chamado El Sistema, que se disseminou pela América Latina e pela África também. e ele está quebrando um paradigma, ele está, vamos dizer, pondo abaixo um argumento muito antigo de que da música e muito equivocado da música erudita como elitista, porque isso é uma realização da cultura, é uma das maiores realizações do gênero humano que precisa, que não tem por que ficar restrito. Restrito, tem que ser preservado e ampliado cada vez mais, né? Exato. Então, o que está acontecendo? Esses projetos sociais aproximaram comunidades carentes, crianças, desse tipo de música. De música, sem dúvida. isso tem provado e o desenvolvimento desses projetos, a qualidade dos grupos que se formaram, a repercussão disso, o resultado tem sido, tem provado o seguinte, que você não pode gostar do que você não conhece. É só isso que as pessoas precisam, ter acesso. depois elas escolhem o que elas preferem, se é isso ou aquilo, não é? Alugar para tudo. E nesse caso, a música de qualidade, eu acho que não há, eu acho que a gente não deve impor limites para a música de qualidade. João Augusto, a gente ficaria a tarde todinha aqui conversando, mas o tempo já ultrapassando o nosso tempo. Eu queria agradecer mais uma vez, certamente, nosso telespectador deve ter gostado porque, um pouquinho do conhecimento da história de Belém, porque o Teatro da Paz está inserido nessa vida de Belém. Deixa uma palavra final que você queira dirigir. Bom, eu queria agradecer muito a oportunidade. São programas como esse que fazem a gente, justamente, é uma das funções essa aproximação com o público. E é aquilo que eu volto a dizer, muita gente acha que o teatro é um lugar, vamos dizer, distante, não é? Que, não, o teatro está aberto. Eu sempre pergunto para as pessoas, para o taxista, para onde eu vou no supermercado, você conhece o teatro, você nunca foi ao teatro. Em geral, a gente tem a ideia de que para entrar no teatro é muito caro, o espetáculo é muito caro. Enfim, eu estou dizendo aqui que, na nossa programação da orquestra da Amazônia de Agimente, por exemplo, a entrada é franca, né? A visitação tem um dia, se não me engano, é a quarta-feira, que é franca. não tem razão de você, paraense especialmente, não participar. Não participar. Com isso, eu agradeço mais uma vez, obrigado pela tua participação aqui. E a você que nos acompanhou, obrigado pela preferência, pela audiência. No próximo programa, na quinta-feira, nós vamos falar sobre doenças no período chuvoso, no período de inverno amazônico. Então, eu quero contar com a tua participação, com a tua colaboração, com a tua dúvida, com a tua pergunta. Quinta-feira, eu espero por você. Um grande abraço e até lá. Obrigado.